Carros Inteligentes Bom dia, Mimi! O que você tem aí? Uma pá de areia Podemos brincar na caixa de areia com a pá Bom dia, Bu! Bu vai procurar moldes de areia Um avião Um rastelo de brinquedo Um rastelo de brinquedo Um rastelo de brinquedo Um rastelo de brinquedo Um barco Um castelo Um caminhão Um rastelo de brinquedo Um rastelo de brinquedo Um rastelo de brinquedo Vamos brincar! Um rastelo de brinquedo 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 Tchau. Um avião de areia. Max veio pegar um molde. Ele pegou o trem. Vamos brincar mais? Um castelo de areia. 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 Um castelo de areia.